A presidenta Dilma Rousseff falou em dois momentos aqui no Palácio do Planalto. No primeiro momento, durante a cerimônia de apresentação do programa e depois numa entrevista concedida aos jornalistas de mais ou menos cinco minutos. Na cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff defendeu que o programa lançado hoje vai garantir uma logística mais eficiente e uma economia mais competitiva ao Brasil, que são fundamentais para o enfrentamento da crise econômica internacional, gerando emprego e renda. A presidenta Dilma Rousseff também defendeu que a parceria com os empresários é decisiva para acelerar o crescimento econômico e garantir à população o acesso a um serviço de qualidade. Ainda na cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que não está se desfazendo do patrimônio público para fazer caixa, ou seja, arrecadar dinheiro, recursos para o governo. Este tema foi retomado na entrevista coletiva concedida aos jornalistas. Ao ser perguntada se o governo estaria privatizando as ferrovias, a presidenta Dilma Rousseff defendeu que o governo está fazendo justamente o contrário, corrigindo os erros da privatização no passado, que praticamente inviabilizou este sistema de transporte no país. Nesta entrevista coletiva aos jornalistas, a presidenta Dilma Rousseff também defendeu que o programa lançado hoje vai reduzir custos para o Estado brasileiro e garantir um crescimento da economia de forma sustentada sustentada no curto, médio e longo prazo, em taxas de mais ou menos 4,5% a 5% ao ano. Acho que nós temos de retomar a nossa capacidade de planejar na área de logística. Esse projeto é um projeto que ele visa assegurar que o país comece a ter cada vez mais uma estrutura de transporte compatível com o tamanho dele. Por isso nós estamos fazendo esses investimentos para fazer 10 mil quilômetros de ferrovia. Um país continental que não tem ferrovia, que utiliza suas estradas para transportar, por exemplo, minérios, é um país que vai sucatear as estradas, porque a ferrovia é compatível com o transporte de cargas de alta tonelagem. É importante que nós tenhamos ferrovias e é importante que nós conectemos as ferrovias com as rodovias. Quando nós finalizarmos, na última apresentação de portos, nós vamos mostrar a integração de toda a logística, porque essa apresentação hoje faz parte de um conjunto de apresentações. Na próxima, nós faremos sobre aeroportos, tanto os grandes aeroportos do país, como o fato do país necessitar de uma rede de aeroportos regionais. Eu hoje estou tentando consertar em ferrovias alguns equívocos cometidos na privatização das ferrovias. Hoje eu estou estruturando um modelo no qual nós vamos ter o direito de passagem de todos quantos precisarem de transportar sua carga. Na verdade, é o resgate da participação do investimento privado em ferrovias, mas é também o fortalecimento das estruturas de planejamento e de regulação. O que é que o operador independente vai fazer? Ele vai transportar a carga que ele achar necessária. Ninguém que quer, ninguém que é dono de uma carga pode controlar uma ferrovia. A ferrovia é de todos os que querem passar carga. Isso é o princípio de quem tem rede. Mas voltando ao que eu estava falando para vocês. No final, então, nós vamos articular todos os modais. E eu queria também dizer que nós pretendemos, também até metade de setembro, nós pretendemos lançar também toda a nossa questão relativa ao custo da energia elétrica. Quando reduz custo, nós estamos querendo que o Brasil cresça numa taxa elevada por um período longo, elevada para nós em torno de 5, 4,5, 5, constante. E isso é necessário, isso para nós é fundamental. Para quê? Para garantir emprego. O nosso povo, meu querido, minha querida, isso é um processo que mexe com investimento e com expectativa. Nós esperamos estar construindo um ambiente adequado para o crescimento. Agora, mas também no médio e no longo prazo. O que nós estamos olhando é o investimento no curto, no médio e no longo prazo. Não é, este não é, eu diria para vocês, um programa de investimento que esteja desconectado do PAC. Ele está integrado ao PAC e ele faz parte de uma visão de médio e de longo prazo do crescimento do país. Obrigado. 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 Obrigado.